Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, neste momento para comentar a Gerdau, Operação de Siderurgia Multinacional Brasileira, com operações nas Américas. A análise continua sendo questão de preço versus conjuntura, há algum tempo com o adendo da pressão mais forte sendo sentida pela importação do aço chinês, comentada aprofundadamente na análise do terceiro trimestre de 2023, da Uzi Minas, e também comentada na análise do quarto trimestre de 2023, da Gerdau, a própria GGBR. Na época, foi dito que eu não vejo o governo resolvendo tão cedo essa questão, dados os efeitos em outros setores em inflação, continuo vendo essa dinâmica, mesmo com a implementação da dinâmica de cotas mais recente, explicada na análise do primeiro trimestre de 2024, todas as análises estão aqui embaixo na descrição, as da Uzi Minas não, não na Uzi Minas, mas de qualquer forma, fácil de achar no canal. Está na tela a estrutura acionária, apenas para informação. Na sequência, a evolução do preço desde a última análise, está com alguma queda, vinda de uma elevação, na época a gente teve uma elevação no trimestre passado, no período versus o trimestre anterior, o ativo continua sendo o que eu vejo como mais próximo da realidade quando a gente fala de precificação entre os ativos do setor, mas ainda sem condições de alocação de capital aqui dentro. O resultado, que no primeiro trimestre de 2024 teve melhoria forte, versus o quarto trimestre de 2023, lembrando que sob uma base extremamente deprimida, agora vem com um novo arrefecimento na qualidade, algum nível de redução da qualidade, mas nada que chegue a atingir novamente os níveis do quarto trimestre de 2023. Em parte, essa redução, em parte dessa não piora agressiva, pela atuação da operação em redução de custos, que a gente tem na tela com mais detalhes para o pause, com forte expectativa para a segunda metade do ano, ali é o 2H, ali é o second half, a segunda metade do ano, o que com certeza ajuda na mitigação do cenário mais pesado para essa operação especificamente. Mas não vejo como resolvendo as questões cerne, como competitividade, arrefecimento econômico global e por aí vai. Isso dito, a gente começa com a abertura da penetração do aço importado, o quadro mostra a piora contínua, os últimos 12 meses com 19,2% de penetração no setor, a gente tem ali do lado 66% do volume mensal, 60% acima do volume anual de aço em geral. Tributação por cotas, explicada no primeiro trimestre de 2024, deve ajudar estacionais daqui a dar uma estancada nessa sangria, mas ainda assim em níveis altos. Seguindo, a gente tem a origem do EBITDA do segundo trimestre de 2024, aliás, a gente tem várias ainda, mas a nova aí é do segundo trimestre, por unidade de negócio, apenas para informação, a gente vê a contribuição elevando ali do Aços Especiais, que teve um trimestre mais positivo aí dentro das unidades de negócio. E indo ao operacional financeiro, em rosa a gente tem versus o quarto trimestre de 2023, que foi o trimestre de base bem fraca, só para dar uma noção do ainda distanciamento após a piora nesse trimestre. Então teve uma piora, mas nada que leve àqueles níveis do quarto trimestre, só para dar uma ideia. Receita líquida com crescimento de 2,5% versus o trimestre anterior, uma queda de 9% versus o mesmo período do passado. O EBITDA ajustado com uma queda de 6,7% versus o período anterior, queda de 30,8% versus o mesmo período do passado, a margem indo a 15,8% versus 17,4% do trimestre anterior, e 20,8% do mesmo período do passado. Ali do lado a gente tem a margem também rosinha ali do quarto trimestre de 2023, que foi aquele período ali de maior baixa, de maior sangria. O lucro líquido ajustado, queda de 24,2%, aqui se sente mais, né? Verso o período anterior e 55,9% de queda versus o mesmo período do passado. A operação com piora, mas melhor do que o quarto trimestre de 2023, que era ali um fundo do poço considerável ali para a operação. Como comentado, no primeiro trimestre de 2024, a gente teve forte auxílio pela dinâmica de preço do minério de ferro, que deveria se dissipar. A gente começa a ter o casamento daquilo ali, passando pela cadeia produtiva, como comentado. Aqui a gente tem uma queda na margem bruta como esperado, como a gente pode ver na tela, tendo aços especiais como única unidade com melhoria na margem bruta. Então a gente vê ali que a operação começa a ter um aperto nisso de novo, mesmo com todo aquele trabalho ali para redução de custos na operação como um todo. Fluxo de caixa livre, como a gente continua arrefecendo, em níveis estruturalmente bem mais baixos do que a gente viu anteriormente. A gente vem acompanhando esses níveis ali, quando comparativo de ter atingido picos ali agressivos, e que agora não tem continuidade. A dinâmica prevista, essa dinâmica acontecendo, prevista lá no vídeo do segundo trimestre de 2023, onde a gente comenta justamente que estava longe de níveis de entrega consistente da operação. Algo a observar, dado que a gente tem a forte dinâmica de capex, capital expenditures, investimentos, como comentado no vídeo do terceiro trimestre de 2023. E explicado mais a fundo no quarto trimestre de 2023. Vocês veem que os vídeos anteriores vão montando justamente uma história que ajuda aí para quem quiser voltar, rever ou não tinha visto antes, consegue ter acesso àquele período para ter uma melhor compreensão de onde estamos vindo. A alavancagem continua muito tranquila, 0,53 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Estrutura de capital sólida, cronograma extremamente tranquilo, isso daqui definitivamente não é uma questão. A abertura do capex estratégico na tela, o capital expenditures, investimentos, discutido mais a fundo, como dito, no quarto trimestre de 2023. Ainda grande quantidade ali a investir, o que bota um horizonte aí um pouco dúbio da operação, de se vai arriscar ir para cima e de fato elevar, possivelmente ali a estrutura de capital ali, deixando numa situação menos positiva, com risco de não conseguir fazer vingar esses investimentos de forma competitiva e eficiente para a operação, ou se ela vai simplesmente reduzir agressivamente os investimentos à medida que a gente se encontra por um período mais longo nesse cenário mais apertado. Vale a abertura de cada unidade de negócio com comentários da gestão para o pause, para quem quiser dar uma olhada. Isso tudo tem na apresentação no site de RI, mas a gente começa aí com a América do Norte, para quem quiser ver, para o pause. Na sequência, aços especiais, que é a área que teve uma melhor performance nesse trimestre, indo para o Brasil, a operação aqui no Brasil, que está sendo afetada fortemente ali pela questão do aço chinês importado. E por último, aqui a América do Sul, que tem sido afetada fortemente pela situação da Argentina. Para o pause na tela. Finalizando, dinâmica da operação versus o preço e prazo para a mudança desse cenário, reduz meu interesse no momento no ativo, especialmente com outras opções fora desse setor, com precificação consideravelmente mais atrativa, e consideravelmente aqui é eufemismo, é ridiculamente mais atrativa. A evolução do cenário de competitivo do setor de siderurgia é bem negativa, a medida ali do governo estanca, apiora, mas não melhora a dinâmica propriamente. Não vejo sendo resolvido pelo governo no curto, médio prazo, por efeito da inflação em inúmeros outros setores, que teria, se eu começo a encarecer aço, se eu começo a jogar na cadeia produtiva um inflacionamento ali que claramente não seria positivo para o número do IPCA e possível redução de juros, o que é uma preocupação direta do governo. E isso daí tem sido confirmado pela evidência empírica, o governo tem feito esforços ali bem comedidos com relação a tentar proteger esse setor aqui, como foi os esforços ali das cotas, o que deve continuar sendo um ponto de pressão negativa. Eventualmente, esse ativo aqui pode gerar uma abertura para a construção de posição, mas ainda vejo a continuidade da pressão do setor, especialmente pela continuidade do arrefecimento econômico global, que tem sido confirmada pelos dados divulgados, seja a PIB da China, aumento de desemprego nos Estados Unidos, e por aí vai, preciso de uma limpeza no cenário e redução forte no preço para poder avaliar isso aqui efetivamente como investimento para fazer alocação eventual. Não tenho interesse no momento, mas a gente vai continuar acompanhando, a gente está acompanhando vários desse setor, porque eventualmente pode chegar ali num ponto interessante e é importante a gente estar acompanhando trimestre a trimestre. Dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!